Episódio de hoje, Aprendendo o Verbo To Be Ser ou não ser? Eis a questão! Você vai arrasar na apresentação da nossa peça de teatro, Little Wiz! Desculpa, pessoal, mas eu não estou entendendo essa parte. Você quer saber o significado dessa frase? Não! Estou falando dessa lição de inglês sobre o verbo to be. Vocês podem me ajudar? Claro, Bob! E eu sei uma maneira muito legal de fazermos isso! É isso aí, pessoal! Agora, sem demora, vamos juntos cantar! É bem fácil nos indoar! Ouça bem, jovem aprendiz! I am, you are! He is, she is, it is! No plural é fácil de guardar! We are, you are, they are! Better to be, ser ou estar! Agora, sem demora, vamos juntos cantar! I am, Little Wiz! Eu sou o Little Wiz! You are happy! Você está feliz! Bob está correndo! He is running! Lee está aprendendo! She is learning! Skyler é uma gata! It's a cat! Esse é meu chapéu! It's my head! We are friends! Nós somos amigos! You are with me! Vocês estão comigo! They are here to sing! Eles estão aqui pra cantar! Famer to be, ser ou estar! Agora, sem demora, vamos juntos cantar! É bem fácil nos indoar! Ouça bem, jovem aprendiz! I am, you are! He is, she is, it is! No plural é fácil de guardar! We are, you are, they are! Famer to be, ser ou estar! Agora, sem demora, vamos juntos cantar! We are, boys! Legenda Adriana Zanotto